Olá, como vai você? Você tem vivido o melhor período da sua vida em termos de família, em termos de produtividade? Então fica aqui comigo que eu tenho uma receita que vai mudar totalmente a sua vida. Uau! Independente de onde você esteja me vendo, hoje é uma segunda-feira e eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas é uma segunda-feira, na cabeça de algumas pessoas, o dia internacional do desânimo e da preguiça. Mas hoje eu vim trabalhar com um ânimo renovado e com uma fé inabalável na presença de Deus. Eu me chamo Eduardo Salotti, eu quero que você se inscreva nesse canal e eu quero dizer pra você algumas atitudes que eu tenho tomado e que tem mudado completamente o rumo da minha vida. E uma dessas atitudes é, todos os dias nós temos ido pro templo da nossa igreja aqui em Guarulhos, dobrar o nosso joelho e falar com Deus. Ah, se você é daqui de Guarulhos, eu vou deixar aqui no rodapé o endereço da nossa igreja e os dias de culto. E independente se você é um budista, um católico, alguém que segue o candomblé, o seixo no iê, ou um crente protestante como eu. O importante é que você precisa adquirir algumas práticas da palavra de Deus, porque com certeza você vai viver um tempo sobrenatural na sua vida. Se você não sabe, a Bíblia Sagrada, ela é citada e é muitas vezes a base da grande maioria das religiões do mundo. Porque aonde você lê não matarás, não roubarás? Aonde você lê que existe um Deus que criou todas as coisas e que nos apadrinhou e nos adotou como filhos? Isso, geralmente na Bíblia Sagrada. Isso independente do seu crédito religioso. E tem uma passagem da Bíblia Sagrada que diz assim, quando Deus chama o Josué e diz, Josué, você vai dominar a terra prometida. Josué fica meio cabreiro, meio em dúvida, e aí Deus começa a fazer algumas promessas. E aí no finalzinho do texto, Josué capítulo 1, versículo 8, Deus diz pra ele assim, Então olha só, Deus, o Criador de todas as coisas, diz pra Josué, Josué, você tem que declarar a palavra, porque declarando a palavra você nunca vai temer os teus inimigos, você nunca vai ficar assustado diante dos desafios que aparecerem pra você. E talvez você que tá do outro lado, meu amigo boleiro, minha amiga confeiteira, você está parado, pasmado, diante das situações, diante do mercado, diante da concorrência, comece a fazer uso da poderosa palavra de Deus. E eu orava, eu oro com a agenda do lado, eu mando informação pro céu e o céu me manda informação. E eu orando e recebendo a palavra de Deus, quando eu cheguei nesse versículo, eu comecei a declarar a palavra de Deus. Eduardo Salotti, como é que eu faço pra declarar a palavra de Deus? Pra você que tem estado triste, deprimido, improdutivo, com casamento, com problemas, a Bíblia Sagrada tem resolução e resposta pra tudo. Então eu comecei a declarar, por exemplo, Romanos 1,37. Romanos, perdão, 8,37. Mas em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Filipenses 4,13. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Lucas 1,37. Para Deus, nada é impossível. Lá em Marcos 11, lá pro versículo 23, Jesus disse assim. Quando você orar, você pode mandar uma pedra parar no meio do mar. Porque se você não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que você diz, tudo quando você pedir, crendo, recebereis e tereis. A Bíblia Sagrada, no próprio livro de Josué, diz assim, capítulo 24, versículo 15, ou capítulo 15, versículo 24. A Bíblia diz assim, que Josué diz assim. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Lá em Atos 16,31, a Bíblia diz assim, que Paulo disse ao carcereiro de Filipos, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você que não tem encontrado prosperidade no teu caminho, declara a palavra. A Bíblia Sagrada diz assim, que Deus disse pra um rei da Babilônia. Eu irei adiante de ti, quebrando as portas de bronze e despedaçando os ferrores de ferro. Eu vou te mostrar as riquezas encobertas e os tesouros escondidos. É isso que Deus tem pra tua vida. Ele quer descortinar os teus olhos e mostrar tesouros escondidos e riquezas encobertas. No próprio livro de Isaías, capítulo de número 54, Deus diz assim. Olha, amplia bem a tua tenda, firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a mão esquerda prosperarás. A Bíblia diz em Ageu 2,8. Deus diz assim, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A Bíblia é rica e poderosa em dizer que você vai vencer independente da circunstância da sua vida. Quando Davi viu Golias com 3 metros de altura, Davi disse assim, Eu já matei um urso e o urso era muito parecido com esse Golias. Então ele faz uma declaração de fé dizendo assim, Esse homem que está desafiando o exército do Deus de Israel, não é páreo pra esse baixinho aqui, porque eu vou pra essa guerra e vou vencer. Você nasceu para vencer. Esse é o dia internacional do sucesso. Você está vendo esse dia, não sei que ano, não sei que dia, não sei qual horário, nem sei que país. Mas esse dia que você está assistindo esse vídeo é o dia do teu sucesso, é o dia da tua virada, é o dia da tua vitória, é o dia de você esquecer o teu passado, é o dia de Deus inaugurar um novo tempo na sua vida. É o dia em que as coisas vão começar a acontecer. Moisés com 80 anos de idade pensando em aposentadoria, Deus diz, calma Moisés, Deus aparece numa sarça ardente, numa árvore pegando fogo pra Moisés e diz assim, Agora é que eu vou começar a obra na sua vida. Eu me chamo Eduardo Salote, se inscreve nesse canal e comece a declarar a palavra de Deus. Leia livros que falem da palavra de Deus, leia a Bíblia, aprenda a palavra de Deus, assista vídeos que falem da palavra de Deus e declare essa palavra, porque essa palavra vai te colocar em patamares excelentes. Por quê? Deus trabalha na nossa vida nos animando. Quando Deus chamou Josué, ele disse pro Josué assim, Josué, Moisés, meu servo é morto, e você agora é o responsável pelo povo de Israel, porque Josué estava um pouco temeroso e com medo, e Deus começou a dizer pra ele, eu sou contigo. Animando Josué, onde você colocar a planta do seu pé, eu vou, tenho dado, os teus inimigos não se susterão diante de ti, vai nessa tua força, tem de bom ânimo, vai fazer bolo, faça com ânimo, vai trabalhar na internet, trabalhe com ânimo, vai capinar a calçada, trabalhe com ânimo, vai lavar louça, trabalhe com ânimo, vai pra igreja, faça com ânimo, vai fazer alguma coisa, alguma festa, ou um evento pro filho, pro marido, faça com ânimo. O ânimo, quando você está animado, a sua postura é diferente, o seu sorriso é diferente. Cada vez que você sorri, o teu sorriso energiza a pessoa que está próximo de você, mas isso causa um bem. Eu estou falando com vocês, gente, eu estou falando com vocês, e eu estou completamente arrepiado, de alegria, de emoção, por saber que eu estou impactando agora milhares de pessoas que estão precisando dessa palavra, tá bom? Eu estou emocionado aqui, meus olhos estão quase lacrimejando aqui, porque eu sei que tem gente do outro lado que está quase entrando em depressão, pensando no passado, quase entrando em parafuso, porque foi deixado pelo marido, foi deixado pela esposa, ou seu filho se encontra nas drogas. Eu tenho uma palavra pra dar pra você, o nosso Deus não se esqueceu de você. A Bíblia diz em provérbios que os olhos do Senhor estão sobre a terra contemplando os maus e os bons. Deus recompensa cada um segundo as suas obras. Fica tranquilo, se você tem feito bem, fica tranquilo, teu filho está na palma da mão de Deus, a tua empresa está na palma da mão de Deus. Basta você ser justo, ser honesto, ser compassivo, se compadecer do próximo, porque a tua vida vai mudar, a tua história vai mudar. Deus não pode ajudar você se você estiver desanimado, cabisbaixo, derrotado, mas se você levantar a tua cabeça, você vai ser uma pessoa vitoriosa. As conquistas virão na sua mão. Só no 144 diz assim, Ele adestra as minhas mãos para a peleja e Ele prepara os meus dedos para a guerra. Eu aprendi a fazer bolo com 37 anos de idade, eu estava numa situação financeira deplorável, com a luz cortada, devendo, meu carro estava sem freio, eu estava andando pela fé, entre aspas. Quando Deus começou a mostrar um caminho para mim, das trufas, eu migrei para o bolo do bolo, eu abri uma loja e, graças a Deus, hoje eu sou uma pessoa conhecida no mundo inteiro, graças a Deus, pela misericórdia de Deus. Meu curso está em 15 países, porque um dia, eu abri a minha mente e abri bem os meus ouvidos para aquilo que Deus estava mandando para a minha vida. Para você que não acredita que Deus fala como mortais, Deus fala. Naquele dia, Deus abriu os horizontes para mim. Depois de três anos, Deus abriu mais ainda os horizontes para mim. Eu lancei um curso na internet, graças a Deus, hoje eu impacto mais de 1.300 pessoas que adquiriram meu curso e têm feito bolos. E a cada depoimento, um abraço para a pastora Kel, para a sua filhinha linda e para o seu marido, pastor. Um abraço para o meu amigo do Paraná, que mandou uma mensagem para mim. Acho que o nome dele é Carlos, acho que ele é da congregação Paz de Deus. Para você que é pentecostal, Paz do Senhor. Para você que é da comunidade, a paz ou graça e paz. Para você que está do outro lado, é um católico que Deus abençoe a sua vida, viu? Para você que é um muçulmano, salamalémico, viu? Para você que é budista, ó, a paz, viu? Sei lá. Mas fica com Deus, que o Senhor toque no seu coração e abençoe a sua vida. Eu me empolguei hoje. Deus te abençoe. Boa é o futuro. Vamos prosperar. Yes! 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 Uau! Yes! Somos mais que vencedores por aquele que nos amou.